Bom dia, pessoal. Tudo bem? Enquanto continua aí nas redes sociais a já tradicional briga, né, o duelo, o embate entre eleitores da esquerda e da direita, o petismo e o bolsonarismo parecem estar lado a lado, pelo menos numa questão. O combate à operação Lava Jato, né? Os dois polos aí têm aí trabalhado contra a operação, né? O PT já é contrário à Lava Jato há muito tempo, né? Desde que as figuras da cúpula partidária começaram a ser alvos da operação, inclusive o ex-presidente Lula, o partido vem questionando os métodos da operação, inclusive destacando que na avaliação do partido haveria uma perseguição aí a essas figuras e apenas ao Partido dos Trabalhadores. O bolsonarismo, por outro lado, foi eleito defendendo a Lava Jato, né? Foi eleito na esteira da Lava Jato, aproveitando aí essas intempéries sofridas pela esquerda por conta da Lava Jato, tanto é que colocou, o presidente Jair Bolsonaro colocou no Ministério da Justiça o antigo juiz da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, pra marcar esse símbolo aí de apoio à Lava Jato. Na prática, porém, ao chegar no governo a situação foi diferente, principalmente após o presidente precisar aí do Centrão pra sobreviver no cargo, por conta também de denúncias de corrupção relacionadas à família dele. Por causa disso, o presidente se aliou ao Centrão e a partir dessa aliança com o Centrão, passou a focar mais num discurso junto com líderes que hoje são alvos da Lava Jato e por isso o governo passou a ser contrário à operação. Inclusive, o indicado do governo para o Ministério Público Federal, para o comando do Ministério Público Federal, o Augusto Aras é hoje o grande inimigo da Lava Jato. Ele tem feito aí uma cruzada no Ministério Público pra dificultar a vida das forças-tarefas da Lava Jato. Ele tá tentando asfixiar a Lava Jato nos estados na avaliação de muitos procuradores do Ministério Público. Também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, é apontado hoje como uma pedra no sapato da Lava Jato por conta de várias decisões, suspendendo, inclusive, investigações no Congresso. Tudo claro dentro desse contexto de que o Centrão agora é membro do governo. E agora é preciso ver até onde vai a resistência da operação. Lá atrás havia essas críticas por parte da esquerda, mas a Lava Jato tinha um apoio da sociedade, da direita, do empresariado, que fazia com que a operação resistisse. Agora a situação é um pouco diferente, porque não há mais esse apoio. Muitos dos movimentos que apoiavam a Lava Jato, na verdade, o faziam por questões políticas. Então, há uma discussão de CPI, há uma discussão também no âmbito do Ministério Público, e é preciso ver o quanto a Lava Jato vai conseguir resistir. Uma operação que cometeu muitos erros, isso fica evidente quando a gente obtém algumas informações sobre a operação, troca de informações que não deveriam, investigação de gente que tinha foro privilegiado quando não poderia ser, armazenamento de dados de pessoas sem decisões judiciais, mas, por outro lado, uma operação que marca um combate mais duro à corrupção no Brasil, que fez, inclusive, empresários, grandes empreiteiros irem para a cadeia, políticos de renome. Tem agora buscado também fazer, lá em São Paulo, a Força de Tarefa tem tentado ampliar as punições a políticos, então é um símbolo de combate à corrupção também no Brasil, que precisa ter erros, claro, corrigidos, mas que precisa ser também levado em consideração, que presta um serviço ao país ao combater políticos corruptos. E essa é uma coisa que a sociedade precisa, sim, enxergar. Não dá para simplesmente, de um dia para o outro, transformar vilões em heróis, heróis em vilões, e nem achar que a Lava Jato é uma coisa que vai simplesmente ser eliminada de um dia para o outro, e as coisas vão voltar a ser como antes, principalmente para os políticos. Um abraço para vocês e até amanhã.